Música Bem-vindos a mais para a Dobra Especial e no programa de hoje vamos para um universo expandido da Marvel que não é Star Wars E eu estou falando de Conan, com a era do Conan, com a revista que é a minissérie da Valéria Essa edição veio depois daquela da Belly, que foi muito ruim E hoje vamos ver o que eu trago para vocês, quais são meus comentários Bem, como a primeira Belly, eu já não fui com muita esperança, mas ela me surpreendeu Ela pegou minhas expectativas e jogou elas no lixo Eu já não tinha e trouxe uma revista muito, muito ruim Vocês viram o vídeo, realmente não gostei Essa edição, essa minissérie, ela tem roteiros da Meredith Finch com a ilustração de Anneke e as cores do Andy Troy E eu precisei ver quem são essas pessoas Os nomes são completamente desconhecidos ou muito pouco conhecidos A Meredith Finch é esposa do David Finch e uma das fases mais conhecidas Embora eu já tenha trabalhado na E-Made ou naquela série, naquele título pseudoerótico Que chama Fairy Tales Ela fez algumas edições, como a minissérie em cinco partes da Pequena Sereia Desenhou a Xena ou fez roteiros para a Xena Na Dynamite ou na Boom Studios, não lembro Uma dessas duas O seu trabalho mais conhecido foi com o David Finch O seu marido, na DC Comics, fazendo A Mulher Maravilha O problema é que ela fez A Mulher Maravilha pós Brian Azarello Lá para o número 36, 37 dos 952 E foi até a edição 50, mais ou menos, quando teve o Renascimento E essa foi uma das piores fases recentes da personagem Fase completamente genérica e desnecessária Eles, a dupla, o casal, tentou trazer a Mulher Maravilha Para um cenário mais parecido do super-heróico que a gente sempre teve Porque o Brian Azarello fez uma história completamente à parte da continuidade Mas fracassou miseravelmente O Anec tem várias participações na Marvel, na DC, pontuais E são quase ignoráveis O mais conhecido de todos é o colorista O Andy Troy Porque ele já vem trabalhando Ele está no mercado de quadrinhos Aqui é um pouco da arte, para vocês terem ideia Como é uma arte ok Nada muito chamativo Simplesmente a gente vai passando a história E esse Andy Troy, ele começa a trabalhar na IMAGE Na era de ouro da IMAGE No primeiro ciclo, na primeira geração Bem, eu fiz esse levantamento de quem são esses artistas Que normalmente eu não faço Para corroborar a tese que eu não podia esperar nada dessa revista E aí então eu embarquei A Valéria, para quem conhece o Conan Ela é uma personagem Ela é uma pirata Da Irmandade Vermelha Que foi criada pelo Robert Howard Num conto mega conhecido Que é A Cidadela dos Condenados Que foi lançado em 36 Uma das primeiras histórias lá Que o Barry Winston Smith adaptou Quando o personagem começou a ser trabalhado na Marvel É uma personagem essencialmente independente É um símbolo de força De luta contra esse estereótipo Da mulher em defesa Que é marcado na sociedade Inclusive na sociedade iboriana Não só na nossa sociedade Machista atual Não à toa O universo é fruto do seu criador Que é fruto das influências que ele recebe Robert Howard Ele fez, ele criou toda a era iboriana Todo o universo do Conan Nos anos 30 Então a gente não podia esperar Muito diferente disso Essa aqui é uma das imagens que eu mais gostei Da revista E então a gente vai brincar Dernado São cinco edições Na minissérie A gente vai encontrar a Valéria Assim como a Bellet Antes de encontrar com o Conan É uma história Que vai mostrar a origem da personagem E ela é construída Com algumas narrativas dispersas Alternando sempre A protagonista Contando Para um narrador Obscuro Que na verdade é o próprio leitor Sobre o seu passado Com alguns Alguns momentos aqui Dessas caixas Caixas de texto Caixas de pensamento Enquanto a narrativa presente Vai trabalhar uma vingança Que está sendo preparada Ao longo dos anos Contra o assassino Do irmão Da própria Da própria Valéria Esse é um sentimento guardado Desde tempos imemoriais Pela personagem Que foi cuidada Pelo irmão Desde a infância Depois que ela perdeu os pais Bem É uma narrativa simples Ela tenta Apresentar esse mistério Em torno do irmão Da Valéria Em torno do assassino Do irmão Mas Não leva muito pra frente Ela Basicamente Para por aí E o que dá pra perceber É que Embora a história Não seja tão ruim Quanto o Bellet Ela poderia ser contada Numa edição só No one shot Já era Mais do que o suficiente Cinco edições É uma grande enrolação De Cinco edições De 20 páginas Cada Dá 120 páginas O quadrinho Tem 128 páginas O encadernado Então De 128 páginas Nas 120 páginas De quadrinho 100 é de enrolação Podia ser tudo resumido Em 20 E estava de muito bom grado Se você fizesse Se a Marvel Se empenhasse Em fazer Histórias De vários personagens Do universo do Conan Mas com one shots Ao invés de minisséries Já que eles não tem Histórias para minisséries Esse novo universo Expandido do Conan Seria muito mais proveitoso Para o leitor E Para a própria Marvel Porque provavelmente Essas minisséries Essa expansão De universo Só mostra como a Marvel Não sabe o que fazer Com o personagem O próprio Conan Teve edições mensais Que não foram Não agradaram muito Aos fãs E essas Séries paralelas Tentando explorar Personagens Secundários Que são ainda Muito Muito pior A única coisa Interessante São os contos Que toda minissérie Toda nova Reinterpretação Do Conan Ela vem com Contos De quatro páginas Mais ou menos Feito por vários autores Todas as histórias Do Conan Tem isso Todas as histórias Da era do Conan Tem isso E essas são as partes Mais interessantes Aqui é a derrocada Do Toti Amon Escrito pelo Matt Forbeck E isso é muito mais funcional Muito mais emocionante Do que O quadrinho Que O quadrinho principal Que Putz Completamente Desnecessário Eu acho que o melhor Além desse conto Eu acho que fica Com o desenho Do Jay Anacleto Que na verdade É o cara Que faz a capa Se ele fizesse Todas as Toda a história Todas as páginas Por dentro Ia ser muito mais Interessante O Jay Anacleto Também Ele é bastante conhecido Principalmente Pela Image E a Dynamite Que ele faz A Dynamite Que faz adaptações De franquias De cinema E de seriados E é isso Que eu queria falar Sobre A Era de Conan Não está agradando Definitivamente Essa Essa reimaginação Do universo E o melhor Do Conan Em quadrinhos Para a Marvel Ainda fica Com a série clássica Que ela está relançando Que a Panini está relançando Legal Que a Panini traga Mas é completamente esquecível Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo A senhora do canal A senhora do pressa Do Facebook Me sigam no Instagram E comentem Vocês estão lendo A Era de Conan? Estão lendo Essa nova Esse novo universo Do Conan Pós Recompra da Marvel Pós a Marvel Ter readquirido Os direitos Comentem aqui A gente conversa Comentários Se vocês quiserem Ajudar o canal Comprem pelo link Da Amazon Que tem aqui No descritivo E esses encadernados Da Era do Conan Tem na Amazon Que eu comprei por lá Então Qualquer compra Por esse link Vai ajudar bastante E acho que é isso aí Me sigam também No Instagram Arroba Presta o Gaudio A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons vídeos E aí E aí E aí